Agora Arthur no gol, vai lá, conduz e faz, vai Fala galera do Boas Canal, eu sou o Zinho, eu sou o Juninho E hoje galera, estamos trazendo mais um vídeo aqui no canal, beleza? Esse vídeo vai ser muito top e também como é muito esperado, você tem que deixar like Desce aí, deixa muito like, clica no joinha, um milhão de vezes, nem tem como aí, clica um milhão só pra zoar e deixa 10 milhões de likes, então agora que você deixou o like e você que não deixou, vou dar um motivo pra você deixar, a gente tá gravando esse vídeo aqui porque vocês deram muito like no vídeo de 11 vs Arthur, então hoje a gente vai fazer mais um 11 vs Arthur, porque vocês pediram demais a conta naquele gol grande, profissional, então ó, se você quer que saia 11 vs Arthur, o duelo mais esperado do ano, é isso aí, ah, que nojo, olha como tá quente, olha o que apareceu no meu iPhone, isso aí sempre aparece, não tem nada, agora vou, tava no temperatura, por que que tá molhado Arthur? É, chuva, se você quer que esse duelo mais esperado de todos, gols vs Arthur, um contra o outro, sem eu e o Rossini interferir, nada aconteça pra ver quem realmente é o melhor, deixa muito like nesse vídeo, quantos likes? Desses 50 mil likes, 50 mil likes e quantos comentários? uns 10 mil pedindo isso, né? Galera, pra vocês terem noção, esse outro desafio que a gente quer fazer com eles, os dois batem muito bem na bola, são muito bom goleiro, então vai ser um contra o outro, chutando, defendendo, é só eles, eu e o Júnior só vai ficar ali falando e abrir o vídeo, fechando vídeos, as coisas que a gente faz assim, tá ligado? Isso aí mesmo, vai ser muito louco. Então já sabe o que você tem que fazer e mais uma coisinha, se inscrever no canal pra você assistir esse vídeo aqui até o final e receber todos os próximos nosso canal, às 10 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Vamos começar lá no gol grande, eu acho que eu e você vai fazer muito gol hoje, porque lá é muito difícil eles defenderem. Mas você lembra no último desafio que ficou empatado, os dois goleiros ficaram empatados no gol. Mas eles tomaram bastante gol. É, o Arthur tomou mais gol no golzão, o gol sou mais gol no golzinho, então foi, na verdade, ficou bem aceitado. Hoje a gente vai trazer só no gol profissional, tá? Então o que leva a crer que o gols ganhará? Talvez, talvez não, talvez sim, talvez pode ser o fim do Arthur. Não sei. É, pode ser o fim do Arthur, não sei. Então galera, já conhece os dois participantes de hoje, Arthur já está ali, se você sente falta da cambalhota, aproveite agora, porque eles estão... 1, 2, 3 e... Foda, ele tá tudo molhado, vai ficar feio de... Vai, dá mais um. Aê! Arthur, você acha que você vai ganhar do golzinho hoje? Claro, eu não sei. No gol grande, não. Ah, ele já está chorando. Então vamos começar? Vamos fazer mais ou menos o mesmo esquema do outro, beleza? Só que agora todos no gol grande. Olha lá, galera, o que a gente vai encarar hoje. Hoje é golzinho, Team 11. Vamos lá, galera, primeira condução de bola. Vai lá, igual no outro, hein? Só que no gol grande, vai. Descendeu, velho. Descendeu. Ô, esses caras jogam demais aí, eu vou parar, velho. Eu vou parar de chamar esses caras, eles humilham a gente. Vai lá, segundo, hein? São três. Nossa, velho. Meu Deus, e isso aqui da trave? O Gonzo tem sorte também, pelo amor de Deus, velho. Vai lá, galera, último, hein? Como que faz, velho? Gol profissional, o cara não toma nenhum gol e faz grande defesa. Meu Deus do céu, vai ser difícil, hein? Vai lá, Rossini, tenta lá. Segunda do Rossini. Por enquanto não acertou o gol. Vai, dá uma chapa no gol. Defesa tranquila, tranquila. Vamos, Rossini. Nem acertou o gol, velho. Que rasteira pra galera, vai te xingar, falando que você tá puxando o saco do Gonzo, hein? É, pode ser. Tá, ó. Agora, Arthur, no gol. Vai lá, conduz e faz, sai. Eu falei que a galera vai te xingar. Olha o chute, você acerta no Arthur e olha no Gonzo. Segundo chute no Arthur. Rossini conduziu, bateu. Tá fora. Vai, terceiro e último chute do Rossini. E lá vem ele, pedalou. Gol. Pra fora. Vamos lá, galera. Agora o Arthur e eu fiz em 1 no 11. Tô, tá, o Arthur. Você poupiu, olha que é essa, mulher. Pegou. Pegou mesmo. É que a defesa bonita, o moleque, ele tava um zinho todo. Cuidado com a chapada do Felipe Coutinho, hein? Toma cuidado com a chapada do Felipe Coutinho. Olha o Felipe Coutinho. Ó, elástico. Seguro demais, só encaixou. Só encaixou. Então agora você vai ver a bomba que eu vou soltar. Então toma agora. Ai, caceta, velho. Defendeu as três. Defendeu as três. Ó, então por enquanto o Arthur só tomou um gol, né? Que o Rossini bateu bem demais. Vamos para o próximo, que é o quê? Bola parada. Aí eu já começo lá no Arthur mesmo. Olha lá, galera. Agora a cobrança de falta com a bola parada. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Defendeu seguramente. Vai lá, galera. Segunda, hein? Quero ver o Arthur. Caraca, que defesa absurda, velho. Hoje o Arthur tá levando a sério, hein? Não tá tomando nenhum gol, velho. Vai lá, galera. Última, hein? Essa eu vou fazer. Quero ver o Arthur. Então pega essa. Na trave, velho. Na trave. Ai, que merda. Sobrou para o Rossini tentar fazer com a bola parada nele. Vai lá, Rossini. O Rossini, só o Rossini fez gol no Arthur até agora. Eu não fiz a bola parada. Pra fora. Galera, você que tá achando que o Arthur vai ganhar, deixa aí nos comentários a hashtag Arthur, ou se você acha que é o Goze, hashtag Goze. Vai lá, Rossini. A galera que eu ouvi em você. Olha a batida, meu Deus. Batida, meu Deus. Eu acho que eu não peguei essa defesa. Pegou aí? Nossa, velho. Que defesa absurda do Arthur, velho. A curva que a bola fez. Pelo amor de Deus, o Arthur virou goleiro de... O Arthur virou goleiro. Vai lá. Próxima batida, o Arthur está jogando muito. Até agora, os chutes mais difíceis foram no Arthur, hein? Quero ver o Rossini. Quero ver o Rossini. É mais uma, hein? Olha lá, agora é gol. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Eu acho que você vai se ferrar, velho. É, tá ficando legal. Tá ficando bom demais, mano. Tá ficando legal. Agora, Rossini, chute no Goze. Vai lá. Galera, o Arthur está jogando demais. Ele virou um goleiro mesmo, velho. Eu não consigo acreditar. Não dá para crer. Então vai, agora vamos chutar no Goze. Bola parada. Tá preparado? Bora. Vai lá. O Goze joga muito. Só de chapa. Ele também. Olha lá. Olha lá. Mano, não dá, galera. Esses dois goleiros, é os dois melhores goleiros que eu já vi. Bola no cantinho. Eles pegam, velho. Eles pegam no cantinho, na gaveta, em tudo, meu. Meu Deus do céu. Tá difícil. Vai, de novo. Igual você fez. Defendeu tranquilo. Aí fica fácil. Até agora, só o Arthur tomou. Só o Arthur tomou. Lá vai o terceiro chute do Rossini com a bola parada. Vou lá. Defendeu, velho. Esses caras jogam muito. Não dá. Não dá, Rossini. Não dá. Vamos lá, pessoal. É a minha primeira batida, hein? Três no Goze. O Goze ainda não tomou gol, hein? Quero ver, então, agora. Vai, então, Bolsão. Vai. Não dá. Trave. Travessão. Ah, quando a bola vai perfeita, os caras contam com a sorte. Aí fica difícil, né? Então vai, então. Quero ver. Goleiro bom tem sorte. Então você vai ver agora. Cara, mano, mano. Não dá, não dá. Juro que não dá. Mano, eu preciso fazer um gol no Goze. Eu vou encher o pé agora. Eu vou encher. Vamos lá, galera. E agora? Eu vou ter que encher o pé, senão não vai dar. Vai, Goze. Quero ver se eu vou buscar ele. Vai. Vai, 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 vai. Tá lá. Um a um, empata tudo. Vai ser tudo decidido. No último, que é o que eu mais gosto. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora, bola aérea. Aquela que vocês veem bastante golaço, né? Eu vou começar no Arthur. Vamos lá. Só erguer e fazer, hein? Vai lá, primeiro. Ah, primeiro eu peguei mal na bola. Peguei mal. Vamos lá, Arthur. Ai, quase no cantinho, velho. Vamos para a última, hein? Vai lá, última, hein? Vai, Arthur. Acabou o vídeo. Vai lá, primeiro do Rocinha erguendo a bola. Vai, Jão. Ergueu. Vai lá, primeira do Rocinha. Bateu o balãozinho, chutou. Tranquilo, pai, goleiro. Pelo amor de Deus, olha o gol que ele ia fazer. Que cagada. Terceira e última, Rocinha, vai. Falei, eu falo antes. Perdeu a chance, o Rocinha isolou de canela, assa. E agora é o Gonze, não gol? Bom, galera, agora vamos estar no Gonze. Bola aérea, né? Tá bom, falado? Bora. Primeira e uma bosta. Desse jeito o Gonze vai deitar. Segunda agora. É, só faltou estar mais forte. A erguida foi boa. Pra fora. Lembrando que é a última as três bolas do Gonze do desafio inteiro. Se você pegar todas, você garante um empate novamente entre os dois. Se você tomar algum gol, o Arthur vai ganhar de você no gol grande, ouviu? Então vai. Primeiro, hein? Ai, velho, essa bola é uma bexiga. Ela tava dentro do gol e saiu pra fora. Vai. Terceira e última. Vamos lá. Poupime. Você já bateu uma poupada? Ficou parado, indefensável. Gonze, você perdeu no gol grande. Hashtag Arthur. Não deu, né, velho? Eu pensei que na minha área de especialidade no gol grande ia ganhar, mas o Arthur foi bem. Foi bem pra caramba e não deu pra mim hoje, não. Olha que acabeixona. Parabéns, Arthur. Você venceu no gol grande. Eu acho que ninguém acreditava. Hashtag Arthur. Você venceu, parabéns, velho. Mas Gonze, você joga demais. E o chute de você ali foi indefensável, né? Foi, não é. Aquela ali não dá. Não tem nem como pular? Não, aquilo não dá. Então tá bom, então. Ó, galera, batendo 50 mil likes, deixando bastante comentário aí. Vai ter o duelo de vocês dois. Aí sim eu quero ver quem realmente é o melhor. Beleza? Fechado? Fechado. E o duelo vai ser uma mistura de gol grande com gol pequeno, beleza? Pra ser equilibrado entre os dois. Então, próximo vídeo dos dois é o grande duelo. Arthur vs Gonze. Gonze vs Arthur. Falou, deixa muito like. Te amo. Te amo. Tá bom. Tchau. Legenda Adriana Zanotto